Fala galera, de volta ao canal Bela Quente Pessoal, estou aqui hoje no quilômetro 238 da Via Dutra, sentido Rio de Janeiro, no posto Ipiranga Vou mostrar para vocês a realidade que eu falo que já chegou no Brasil Infelizmente, temos que correr atrás porque a tecnologia chega e a gente tem que se manter atualizado Vou virar a câmera aqui e já mostro para vocês Está aí, o posto Ipiranga, no fundo lá a Via Dutra Aqui é uma motinha bonita da Halley, mas não é isso não pessoal É aqui onde tem essa faixa azul aqui Posto de recarga de carro elétrico Aqui por enquanto, totalmente grátis Então você vem com o teu carro aqui, perguntei ali para o frentista, tempo de carga aí mais ou menos, ele falou, 40 minutos Você vem aqui, toma um café, coloca o carro aqui para carregar e vai embora Está aí, olha Então isso aqui vai se tornar realidade Vão ter muito mais postos disso aqui no futuro no Brasil Beleza? Vídeozinho rápido aí para mostrar aí para vocês Aqui tem três tipos de tomada, para carros diferentes Tem aqui o padrão dos plugues Beleza? Valeu! Beleza? Valeu!